A imagem de vocês está no Vodafone MeshFest com o André dos RAC. André, muito obrigada por estais aqui connosco. Finalmente cá em Portugal. Já era tempo realmente. É a segunda vez que estou cá a tocar em Portugal, mas é a primeira vez com este projeto. Estive cá em 2009 a tocar no Ótimos Alive com a minha banda antiga. Então é bom estar de volta. Tu foste em 2005 para os Estados Unidos. Isto porque estavas a ver aqui as coisas um bocadinho mal paradas. Não, nem foi isso. É uma longa história, mas tenho cidadania americana, então tive uma oportunidade de estudar lá e estudar música, que era isso, quer dizer, gravação de música. Então tive uma oportunidade, aproveitei, fui para lá e depois casei e fiquei lá. Então não tens qualquer ideia de voltar para cá? Provavelmente não, mas gosto sempre de visitar e é sempre bom. A minha família está toda cá, então tenho sempre uma boa desculpa para voltar. Como é que foi fácil a tua intrusão no meio da música quando fostes para lá estudar? Não, é extremamente difícil, quer dizer, acho que é difícil em todo lado. A música é daquelas indústrias que é quase tudo de sorte e conhecer as pessoas certas e eu tive essa sorte e agora estou a trabalhar, mas conheço muita gente que não conseguiu e é difícil. Também é a persistência da tua parte. Sim, é persistência, é trabalho e não sei, pronto, tive sorte e agora estou cá. Tu agora, em nome próprio, porque já remisturaste vários temas de grandes bandas, não é? Vais lançar, lançaste agora um EP, Don't Walk To. Sim, sim, exatamente. Chegou, fiz remix durante o quê? Uns sete, seis, sete anos. Chegou uma altura e pronto, já tinha feito alguns amigos na indústria, até pronto, comecei a escrever algumas músicas e pedi, pedi a pessoas que já tinha remisturado e para cantar nas minhas músicas e disseram que sim, então pronto. Fiz agora um single que é com vocalista dos Block Party, não é? Aquele single é, agora ajuda-me aqui, Let's Go. Let's Go, sim, sim. Não, foi engraçado porque os Block Party foi um dos primeiros remix que fiz, então é engraçado que um dos primeiros singles que fiz também tem o Kelly, então gostei muito, sou um grande fã dos Block Party. Pensas da produção agora da música eletrónica em Portugal? Quer dizer, não conheço muito, mas conheço a Disco Texas e sou um grande fã do Molinex, do Shinobi e é aquela editora, vou jantar com eles daqui a pouco, sou um grande fã. Muito obrigada, André.